Oi, pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e nessa aula de hoje eu vou falar sobre desaquecimento vocal. Então, vamos lá! Assim como existem exercícios para aquecer a voz, também existem os de desaquecimento, que tem como principal objetivo fazer com que o nosso corpo retorne aos ajustes da voz falada, evitando assim um desgaste muscular desnecessário. Explicando isso melhor, quando cantamos utilizamos ajustes vocais específicos para o canto, e se ao terminar de cantar a gente não desaquecer a voz, corremos o risco de continuar utilizando esses mesmos ajustes na fala, o que leva a uma sobrecarga na musculatura e em alguns casos até mesmo a uma fadiga vocal. Mas é o seguinte, desaquecer a voz não é nada complicado. 5 minutos de exercício já é o suficiente. Agora, também existem alguns cuidados que você pode tomar após o uso excessivo da sua voz, como por exemplo, procurar falar com mais suavidade, já que a nossa voz quando está aquecida é mais aguda e mais intensa. E também se você tiver em casa um nebulizador, você pode usar depois de cantar. É só colocar soro fisiológico e fazer a nebulização por mais ou menos 15 minutos. Isso vai hidratar as suas pregas vocais. Então é isso aí. Agora vamos ao nosso primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, nós vamos assoviar ou soprar fazendo o som da letra U. Desse jeito. Agora com esse som, nós vamos subir para o agudo e depois descer para o grave. Assim. Você pode repetir esse exercício 5 vezes. Agora, vamos ao próximo exercício. Agora, nós vamos bocejar. Isso porque quando bocejamos, a nossa laringe desce e a faringe se amplia. E assim conseguimos produzir um som mais suave e com uma qualidade melhor. Então vamos lá. Vamos inspirar e em seguida bocejar com o som das vogais. Começando com a vogal A. Agora, a vogal E. Vogal I. Vogal O. E por último, com a vogal U. Pronto. Nesse exercício, você vai produzir o som da letra M, com os lábios levemente fechados e com os dentes separados. É importante que você feche os lábios sem pressão, sem fazer assim, para poder sentir uma vibração nessa região, ok? Então, vamos lá. Você pode repetir esse exercício 5 vezes. E para terminar o nosso desaquecimento, nós vamos espreguiçar. Agora, vamos fazer o movimento do sim com a cabeça. Desse jeito. Agora, o do não. Agora, vamos girar os ombros para frente. E para trás. Agora, é só descansar. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula de desaquecimento vocal. E não se esqueça, se por acaso você sentir algum incômodo na garganta ao fazer os exercícios, é legal você parar e procurar o auxílio de um profissional especializado na área, como um fonodiólogo ou um professor de canto, ok? Dúvidas e sugestões? Deixe um comentário aqui. Um abraço e até a próxima! Explicando isso melhor. Quando cantamos, utilizamos... Agora, vamos fazer um movimento do som do som. Movimento do som. Movimento do som. Gire os ombros para frente. Eu ia fazer para trás. Eu ia fazer para trás. Eu ia fazer para trás.